Fala galera, bom dia! Bom dia, Marcos! Galera, tô aqui com o Rodrigo, dono desse Vectra GSI, montado lá na dia 6, né Rodrigão? Isso aí, isso aí! Galera, o Rodrigão vai compartilhar um pouquinho desse sonho aqui com a gente, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho desse Vectra hoje. Rodrigão, por gentileza, começa a apresentar pra gente um pouquinho do seu carro, né? A sua história com esse carro aqui, qual o ano dele, modelo, pra gente mostrar pra galera que é um Vectra GSI e é turbão! Isso aí, gente! Isso aí, ó, esse é um Vectra GSI, 1994, tá? Ele é branco, na Chevrolet eles chamam de Branco Mahler esse carro. Que é um código da cor da época, Branco Mahler. É um código da cor dele, tá? Esse carro, ele deu um trato na pintura, tá? Mas nada definitivo ainda, o negócio paliativo. Então, basicamente, é a pintura original de época, você só fez um tratamento quando você comprou o carro. Quando eu comprei, deu um tapinha na pintura e um tratamento, mas é basicamente a pintura original. Porque como eu tava comentando com o Jean, o foco atual do carro é focar na mecânica dele. A mecânica é ficar em perfeito estado. É, ficar em perfeito estado e confiável, esse é o foco atual, tá? Galera, esse carro usa aquele raro motor C20XZ, tá? Então a gente vai mostrar aqui pra vocês, ó. Ele falou assim, Jean, eu tô um pouquinho incomodado com a pintura, mas eu falei pra ele, meu amigo, uma pintura é que ano que vem, galera, esse carro é 94, ano que vem vai fazer 30 anos e é tudo original, tá? Então vocês vão conhecer um pouquinho aqui com a gente. Ele falou assim, Jean, não foca nos detalhes. Mas eu falei, mano, o carro é lindo. Vamos lá, os faróis, a parte dianteira é o conjunto óptico original de época, né? Você falou pra mim que esses faróis hoje custam quase 3 mil reais, né? É verdade, é lógico que eles precisam restaurar, né? Ó, os faróizinhos originais, eles são CBL AirTab, você lembra? Não, o original é Bosch, né? É Bosch, ah, bacana. Esse daí não é o Bosch, né? Entendi. Porque os outros eles estão guardados, mas eles vão restaurar lá na HG Metalização. Mandar um abraço pro meu amigo Vinícius da HG Metalização, já comentei de você pra ele aqui, ó. Mas num cliente Chevrolet aí, ó. O foco dele atual não é a estética dele, é a mecânica. Então, tudo que é estético dele que vai ser trocado, ele tá guardado. Bacana demais. Ele tá guardado pra restaurar e colocar depois que fazer a pintura. E vai valer muito a pena. Ele também, galera, os faróis de milha aqui, tudo originalzinho, tá? Ó, o gancho pro engate, tá? Tudo originalzinho. Tudo funciona, né? Vale a gente dizer que tudo funciona. Tudo funciona, tudo funciona. O carro funciona tudo. Galera, puxando aqui pra parte de roda, freio e suspensão. Galera, tá com um pouquinho de pó de partilha aqui, porque já demos uma acelerada insana. Na hora que a gente parou o carro aqui, tava até saindo fumaça, né? Tava, tava fumaçando. Então, vamos lá. Você usa um conjunto de roda 17, fala pra mim o modelo dela, depois o freio e o pneu, por favor. Isso, isso é uma roda catavento 17, né? Esse carro original, ele vem com a roda 15, né? Aí, ela tá com a catavento 17 e os pneus delintes, 205 e 4017. Esse catavento 17, ele saiu original em cada qual carro? Cara, ele não saiu original em nenhum Vectra GSI. Essa é uma roda paralela que o pessoal coloca. Nenhum carro da Chevrolet, ela saiu original essa roda? O Vectra GSI, ele saiu com a roda catavento 15. Ah, entendi. Inclusive, tem a catavento 15 aí no porta-malas. Então, a catavento 15, é isso que eu queria saber. Então, a roda é original Chevrolet, só que numa de aro 15 que saia só no Vectra. Numa de aro 15 é original. Essa daí é uma paralela pra galera igual eu, que quer colocar uma roda um pouquinho maior. E o freio? É todo original, disco NAS 4. Ele é todo original, 100% original. Ó, galera, disco ventilado, tá? Disco ventilado. A pinça é grande. A pinça é grande, a ABS. Esse carro tem ABS original de fábrica. E uma coisa, galera, que eu andei nesse carro aqui, eu fiquei inconformado. O carro é baixo, obviamente não é socado, mas o carro é baixo, roda grande e parece um sofá. É. Suspensãozinha preparada, né? Ele foi preparado com bom gosto, vamos dizer. Quem fez essa suspensão foi a Guedes, lá da Presidente Altino. Fizeram tudo, fizeram amortecedor, torre, tudo certinho, combinado porque eu queria. Que era um carro que tivesse um desempenho, jogasse a potência pro chão. Uma altura social. Uma altura social, porque eu sou um senhor. Um jovem senhor. Um jovem senhor da barba branca. E que ele não pegasse lugar nenhum, então, mano. E não pega. Não pega. Nem a rua. Aqui, galera, tem muito buraco pra chegar aqui. Não pegou em nada. Descemos aqui. Você pode colocar quatro pessoas dentro e passar na lombada reta, que ele não pega. E, ó, continuando aqui nessa linha de cintura aqui do carro, nessa lateral aqui. Galera, ó. 2.016 válvulas, tá? Coisa linda. Desivinha original do carro também, de época, né? Isso. Originalzinha. Que coisinha linda. Galera, teto solar. Eu piro tanto em carro com teto solar. Já tive um, um dia eu vou ter outro. Acho muito bacana. Acho que é um charme esse topetinho do teto levantado aqui, ó. Ó. Galera, freio a disco na traseira. Outra coisa que eu piro. Eu acho muito bacana isso aqui, ó. Original também, né? Original do carro. Freio a disco na traseira. E quando é tudo original, você não precisa se preocupar com nada. É, não precisa. Tudo funciona. Não precisa. Tudo perfeito. Ó a altura do carro. Ele não é aquele carro embicadão. Ele é uma altura quase por igual, né? É a frente dele... É coisa pouca mais baixa. Pouca coisa. A frente dele é mais baixa do que a traseira. A traseira, ela ficou um dedo mais alta, que era o que eu queria mesmo. Perfeito. Pro carro ficar com aquela cara de carrinho de corrida. Ficar com aquele rakezinho lá, cara. Ó, galera. Que bacana. A traseirona aqui, ó. Coisa linda. Vectra GSI, tá? Coisa de época. Que eu tava comentando com ele, a galera mais nova. Os moleques de hoje em dia que tá com 12, 14 anos. As vezes nem sabe o carro que é esse. Acha bonito, mas nem sabe o carro que é. Se não vê o nome escrito na traseira, nem sabe o carro que é. Porque é um carro que não parece, mas vai fazer 30 anos ano que vem. Não parece. Ele envelheceu bem, na minha opinião. Envelheceu bem demais. Mas a galera acha bonito, mas normalmente não sabe o que que é, né? Galera, eu tô curtindo demais esse carro. Eu queria muito expectativa de gravar esse carro. Porque é um carro raro e tem pouco Chevrolet no canal. E agora estamos representando muito a Chevrolet. Mandar um abraço a todos os amigos que estão em Chevrolet aí. O Luciano do Asta. Luciano, eu quero gravar seu carro, hein? Luciano vai gravar o Asta. Daqui a pouco, galera, a gente vai ligar o carro pra mostrar o ronco do escape. Mas pra falar um pouquinho do escape também, é feito no Darlay. Onde você fez o escape? No Darlay. O Darlay fez o escape inteiro. Esse escape não tem nenhuma solda. Tudo bem fino. Igualzinho o meu. É igualzinho. É sem emenda. Ele pegou, galera, ele pega o tubo, coloca na máquina, desenha o carro e vem dobrando. Depois é só encaixar, é só lá na frente, na parte da flange, que ele tem que dobrar com flexível. Mas, de resto, é tudo sem solda, sem emenda. É um trabalho incrível do Darlay. Família Escapamentos, vou ver se eu deixo também o contato aí na descrição do vídeo. Olha como o carro é bonito, galera. Esse spoiler dele é tudo original? Tudo original, original do carro. Eu vejo principalmente em BMW, outros carros da época também, eles não tem a travinha aqui, né? O seu tem, né? Isso, o meu tem. Que é o do macaco, é isso? É, do macaco. Você coloca pra encaixar o macaco ali. Você tira e coloca o macaco ali pra levantar. É, mas é um negócio crítico. Se ele cair aí, é difícil achar. É difícil achar. O pessoal que tem, costuma comentar. Galera, terminando aqui o 360, tô apaixonado pelo carro. Tem mais alguma coisa da estética que você queira falar, de rodas, suspensão? Falando um pouquinho do escape? É, não, basicamente não, né? Lógico que a estética dele não é uma estética terminada. Na verdade, eu nem comecei. Nem começou, galera. A estética. Só pra ficar um carro aceitável no dia a dia. Mas como eu falei pro Edson, tô falando pro G.I. e pro Luciano. O foco dele é a mecânica agora. Aí concluir nessa fase, aí nós vamos começar a dar os passos pra melhorar a estética dele. Bacana demais. Galera, agora a gente vai pra parte de dentro do carro. Mostrar um pouquinho da FuelTech ali. Que esse carro tem FT450. Tem Nano. E a gente vai contar uma história de como ele comprou esse carro pra vocês. Vocês vão ficar loucos. Ó, galera. Vectron GSI 1994. Teto solar com esse charme aqui. E mestre, quiser girar meio contato aí, galera. Já tem uma FT450 aqui. Eu sempre quis ter uma FuelTech no Gol e quando eu realizei, eu fiquei feliz demais. Nada conta quem usa Pandway, pelo amor de Deus. Só porque eu tinha muita vontade de uma FuelTech no carro, né? E mesmo colocando a minha Kia 300, eu fiquei muito contente. Você andou cinco anos com ele todo original. Cinco anos praticamente com ele inteiro original, cara. E o carro, perfeito. Nunca deu dor de cabeça, sabe? Aí você chegou no Edson, conheceu através do Luciano. Nós conhecemos os caras dos bichinhos aqui, ó. Luciano tem um astrão, galera. Eu vou gravar o astaturbo dele pra vocês. Aí nós conhecemos o Edson, o Luciano. E foi naquela ideia lá. Por causa dos sensores do carro. Não achava mais sensor. O carro tava perfeito. Mas eu queria já dar um passo pra começar a preparação. E o primeiro passo foi aqui. Um passo em direção ao kit turbo. É, um passo em direção ao kit turbo. Que como eu tinha que fazer por etapa... A primeira etapa foi a FuelTech. Foi a parte de programação eletrônica, né? E valeu muito a pena. Eu rodei com esse carro, acho que uns dois, três meses com ele original de mecânica. Mas com a FuelTech. E o carro já deu um salto maravilhoso. O Edson fez um acerto digno de mestre, sabe? Mais uma vez, galera. Eu vou mandar um abraço aqui pro Edson. Deixar os contatos aí, galera. Faça seu orçamento pra turbinar o carro com ele. Revisão em original. Que ele mexe no original da sua esposa. No original meu também. Então, ó. Faz seu orçamento lá. Realizar o sonho do kit turbo com a DS6. Se você que acha que é impossível, senta lá. Explica a sua ideia com o Edson. Que ele faz acontecer com o preço justo, viu? Ele vai fazer de acordo com a sua vontade. Com o seu sonho. É isso aí. Então, hoje ele tá de FuelTech 450. E você colocou a Nano também, né? Isso. FuelTech, tem a Wideband Nano aqui. A sonda da Bosch também. E alguns sensores. E a interna aqui dele, galera. Na época, já tinha esse computadorzinho de bordo. Já, já. Isso aqui é tudo original. Tudo que veio do carro. Computador de bordo, tudo. A única coisa que tá faltando do original aqui é o som original. Aham. Que é o que deu lugar aqui. Isso, isso. Da FuelTech. O painelzinho. Aquele toque da época aqui, que é diferenciado, né? E, assim. O câmbio dele é o original, né? A manoplinha aqui. Tudo original de época. Isso. Eles chamam de F18 ou alguma coisa. Não lembro se é por isso. Que é um câmbio que, galera. A terceira 150, a quarta 200 e a quinta você nunca deu o corte, né? Na quinta. Eu já dei o corte quando ele era aspirado. Quando ele era... Do jeito que ele tá agora, nunca dei o corte na quinta. Porque, galera, eu vou falar pra vocês. As coisas chegam rápido, viu? Diz pra mim. Quando você deu esse corte de quinta marcha, nesse câmbio, é o F16, é isso? Isso. Quanto que foi? F18. F18. F18, algumas pessoas chamam de plus. Mas vocês me corrigem aí se eu tiver errado. E é o original do carro, tá, galera? Original do carro. Isso aí saiu nos Vecta GSI e nos Calibres, que é esse câmbio. Que dizem que é diferente do F18 normal. Mas eu não sou especialista em Chevrolet. E qual que foi o corte de quinta, de final? O aspirado, nós chegamos a 220 e pouco nele. É lógico que eu tenho foto demais, lógico. Mas eu tô sendo conservador. Mas ele passou de 220, né? E hoje, provavelmente, com o kit turbo, ele deve beliscar um pouquinho mais, galera. Porque a FuelTech permite você mexer em um corte final, em várias coisas, né? Isso. Fora que o motor respira muito melhor quando tem uma turbininha empurrando o ar pra dentro. Mas vamos lá. Mais alguma coisa que você queria falar da interna? Quando você pegou o carro... Vamos contar a história da compra do carro? Vamos lá. Que daí você já fala do volante. Dá uma resumidinha aí. É. Procurou esse carro, achou, foi ver... Eu vou resumir. Eu já tinha olhado alguns carros. Eu tinha outros carros na minha cabeça. Meu sonho, na verdade... Minha primeira vontade era um Civic Coupé. Mas aí... Velose Furiosa, duas quartinhas. Velose Furiosa, aqueles lá que você conhece. Mas aí eu não achei um no estado que eu queria. Por um preço justo. Aí eu já era apaixonado pelo C20XZ e não contava pra ninguém. Não seguia do interno meu, tá ligado? Aí eu olhei alguns carros. Não fiquei satisfeito. Aí o Flávio, amigo meu, que eu contei pra vocês, ele foi comigo, ele olhou dois carros comigo. E o segundo carro foi esse daqui, foi o que nós compramos. Um Vectra GSI, velho. 94. Que lógico. Que compensa lembrar que eu comprei ele há seis anos atrás. O preço dele... Não valia o que valia hoje, que praticamente triplicou já o valor. O preço que eu paguei não é o preço que tá sendo praticado hoje, né? Lógico que os preços, eles variam de acordo com a... De acordo com a conservação do carro. Você vai ver gente vendendo Vectra GSI de 11 mil. É, mas vai ver o jeito que tá. E a quantidade de coisa tem pra fazer. E você vai ver o cara vendendo por 60. Então você vai ver o que compensa mais pra você, né? Se você quer pegar um destruído e você refazer. Ou se você quer pegar um projetinho mais ou menos, pra você fazer um detalhe. Ou se você prefere pegar um já top. E compensa lembrar do gancho que o Lugian falou aí. Que quem mexe com o carro antigo igual ele, sabe. Tenha cuidado. Quando você pegar um carro muito antigo. Porque isso aqui é trabalhoso e caro. Não fica achando que você vai... Às vezes você não encontra peça nova pra comprar. Tem que comprar usadinha de acabamento e por aí vai. E quando você acha, o valor é considerável. E os caras tem razão. Porque você tem uma falta de peça. Você tem que pagar o valor por uma peça boa. Então é isso aí. É verdade. Tem gente que dá uma exagerada, né? Por exemplo, eu já vi a galera vendendo farol do meu Gol. Que é o mesmo farol do Cusangol GTI. A galera querendo 3,5, 4 pau num par de farol. Mas aquele negócio. Tem gente que paga... Não é verdade. Com certeza. É igual esse. Você vai procurar um farol Bosch e diz. Que é os que eu vou colocar. Os original dele. É caro, velho. É caro. Mas você fala assim. Ah, é caro. Tem duas pessoas que tem. Você vai fazer o quê? É isso. No Brasil inteiro. Ou você paga ou você fica sem. Fica sem. Então, resumindo. Pensem bem quando você comprar um carro antigo. Aí você pegou esse carro lá. Chegou num condomínio lá. O cara tinha vários carros. Ah, o cara tinha vários carros. Um cara que cuidava muito bem dos carros. Esse carro tava praticamente sem andar. Ele tava há dois anos desligado na garagem do cara. Nem bateria tinha. Nem bateria tinha. Ele tava sem bateria o carro. Então, foi uma história meio peculiar. Que é um bairro um pouco de alto padrão. Que o carro tava lá. E o carro era do filho dele que era menor de idade. O menino era igual eu. Maluco igual eu. Ele gostava do motor. Mas como ele é menor de idade, ele não dirigia o carro. Nem podia nem dirigir, galera. Aí eu fui ver o carro. E a família tinha a condição dele ter carros muito melhores. Ele tinha carros melhores. É que ele queria o Vectrão. O carro que substituiu esse quando ele vendeu foi um Civic SI. Ele comprou um Civic SI pro menino. Será? Com 14 anos. É, aí eu aproveitei que ele tava realizando outro sonho do filho dele. Realizei o meu sonho comprando o carro dele. Bacana demais. Sonho sendo realizado, galera. Então, você que tem o sonho de ter um clássico, mano. Vai atrás. Já valorizou bastante. Mas ainda dá tempo. Porque a tendência é só subir preço. Só subir. Eu acho que os carros zeros, eu entendo que vão começar a baixar. Mas carro antigo, galera, em bom estado, nunca mais vai baixar. Esquece. Esse daqui não são muitos desses. Eu não sei o número correto, mas não são muitos desses que tem licenciado, emplacado pra andar na rua aqui em São Paulo, por exemplo. Eu não acho que tenha muitos carros, sabe? Aqui na região conheço dois, né? E vale falar que esse carro aqui, na época, quando ele foi lançado, em 94, ele era o carro mais rápido vendido no país, tá? Ele era mais rápido que diplomata, mais rápido que muitos carros, né? Verdade, verdade. Obviamente, ele não ganhava no torque, né? Porque o seisão e tal, mas é original. Se você pegasse um diplomata original, se você colocasse um Vecta desse aqui original, o Vecta não atropelava. É, se você pegar um comparativo, assim, muito inocente, na verdade, se você pegar um Civic SE, esse carro original, o Civic SE tem 192 cavalos, ele tem mais torque do que o Civic SE. E o Civic SE, o primeiro, lá em 2008, né? Lá em 2008, eu não tô comparando, mas só pra vocês verem que é um carro de 94. Treze anos depois, esse carro aqui já tinha um pouco mais de torque. Obviamente, o Civic SE tinha 40 cavalinhos a mais de potência, mas é uma relação ali que 12, 13 anos, esse carro já entregava muito. Galera, mostrar pra vocês agora o motorzinho ligado aqui. Claro. Queria dar uma partidinha pra galera ver a AFT ligadinha. Boa. Uma coisinha linda, galera, reloginho, um acerto bacana feito lá pelo Edson, tá? Coisinha linda, a sonda ali, ó. Olha a sonda cravadinha, ó. Galera, igualzinho o carro original, ele liga, ele fica um pouquinho acelerado por ser visto, 10 segundos, aí a injeção já corrige, deixa aqui, ó. Corrige, 900 RPM. 900 RPM, coisa linda. Agora eu vou mostrar pra galera o ronco do escape e depois o motor, né, galera? É o principal. Vamos lá, galera. Galera, estamos de volta aqui, ó. Desculpa a diferença do áudio, agora eu estou pelo celular. Olha que coisa linda. Vamos abrir o motorzão pra mostrar pra galera? Bora. Galera, olha que coisa linda. Raro motor C20XZ, um motor que, na época, 94 entregava 150 cavalos, 16 válvulas, toda a pressurização aqui, ó. Tudo feito lá pelo Edson da DG6, tá? Ó, coisinha linda aqui, ó. Tudo muito bem feito. Jean, cadê a turbina do monstro que você falou? Ali, galera, tá dando um pouquinho de diferença de cor aqui, mas, ó, ali fica a turbina, tá? E olha como ela fica próxima ao sistema aqui da ventoinha. Então, falta um pouquinho de espaço aqui, mas com planejamento, experiência e boa vontade, aí você e o Edson conseguiram desenvolver um kit turbo pra esse carrinho aqui, né? Com certeza. Tivemos que diminuir a caixa fria dela pra ela entrar nesse buraco aí. E entrou e ficou bom pra caramba, galera. Então, foi feito um retrabalho aqui na caixa fria da turbina, né? Mais uma vez ressaltando que esse carro aqui anda com 0,5 de pressão. Eu vou deixar o print pra vocês da puxada. Com 0,5 rendeu? Rendeu 250 cavalos de roda. Muito bom, mano. Muito bom. Sensacional. Conta um pouquinho pra galera como é que foi a parte de você comprar esse kit turbo. Mais ou menos, se você puder comentar, quanto você gastou de peça. O modelo da turbina exatamente que tá usando? A pressurização, bico. Dá uma comentada com a galera, por gentileza. Cara, os bicos desse carro, eles são Bosch, né? Aqueles Bosch 80 libras, tá? Certo. Originalzinho. Usa só quatro bicos. Só quatro bicos, Bosch de 80 libras. Então, a alimentação é meio essa. Junto com os bicos, tem a bomba, né? Que é aquela da dinâmica, aquela 340 Race. Certo. Pra esse projeto, tá atendendo muito perfeito. E essa 340 Race, se eu não me engano, alimenta 350 cavalos, quase 400, né? Essa bomba, ela tá sobrando aí nesse carro. Os bicos também, eu acho que esses bicos alimentam mais de 300 cavalos, né? Cara, tanto bomba quanto bico, que era o que eu e o Edson queria, era sobrar. Então, ele tá sobrando muito bem, não tá? Então, a margem de segurança tá super sendo atendida aqui, né? Isso, a margem de segurança aí. Desculpa aí. E fez a pressurização também. Olha que bacana, galera. Fora essa flange aqui, ó. Que ela foi feita sob medida, né? Com intermediação do Edson. Porque a ideia desse carro era usar o máximo de... Itens originais. Biquinhos. O máximo de componente original, pra ele ter a dirigibilidade boa. Então, a TBI desse carro, ó. Os cabos de acelerador. Ela é original. Aí foi feita essa peça pra usar a TBI original. O cabinho de acelerador vem aqui, ó. Sistema aqui de acelerador original, tá? E foi feita essa... Vamos dizer que, né? Uma pressurização artesanal, né? Isso, artesanal. Essa solda é do Bartô. Nem parece uma solda. Olha, galera. Foi o Bartô que fez isso aqui. Olha que coisa linda, galera. Eu lembro que isso daqui, ó. Cheguei na oficina algumas vezes. O Edson falou assim, já falta só pressurização. Justamente, galera. Porque tem coisas que eu falei pra vocês. Tem coisas que a gente precisa fazer pro carro, né? Então, é uma coisa artesanal. Por isso que isso daqui demorou um pouquinho mais pra fazer. Mas olha como ficou bom. E até hoje você nunca teve problema de pressurização. De escapar pressurização, nada. Nunca, nunca, nunca. O carro ficou zero e perfeito. Ele anda perfeito. Não dá nenhum problema. Que coisa linda. Sensacional, galera. E a dirigibilidade perfeita. Porque eu uso esses componentes original. Não queria alterar a TBI, sabe? Não demorou. Galera, agora a gente vai pra onde? Vamos lá pro escape pra mostrar o ronco pra vocês, tá? Galera, acompanhar um pouquinho do ronco do escape aqui pra vocês. Do Vectra GSI. Galera, acompanhar um pouquinho do ronco do ronco do ronco do ronco do ronco do ronco. Sensacional. Sensacional. Galera, Vectra GSI C20XE. No finalzinho, agora, você ativou na tela o Pops and Bangs, né? Isso, o Pops, ele tá na tela. Então, galera, eu acerto o que o Redstone fez pra esse carro aqui. Você viu quando ele quer andar de boa, nem faz barulho. Mesmo acelerando muito. Ele ativou na tela ali e já começou a dar os pipocos, tá? Mestre, vem pra cá pra gente encerrar o vídeo. Agora, motorzão C20XE aí, ó. Tá? Irmão, quero te agradecer de coração. Obrigado pela oportunidade, tá? Galera, vou deixar o Instagram dele aí mais uma vez. As coisas do Edson lá também pra seguir. Galera, que trabalho maravilhoso que o Edson fez nesse carro. Que carro bonito. É um carro que eu criei muita expectativa, galera. E a expectativa foi atendida, porque é um carro gostoso, forte, confortável. Teto solar, viadíssimo nas quatro. Um carro maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Segue a gente no Instagram. E, meu, você quer mandar um abraço pra alguém e falar alguma coisa? Porque eu adorei esse carro, velho. Cara, pra você, pro Edson, pro Luciano, pro Flávio, pra minha mulher e pra todo mundo envolvido. Então, é isso aí. Galera, abraço a todos. Jamais do sonho do turbão. Tamo junto e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho